Fala aí, galera! Sejam bem-vindos para mais um vídeo da vida de aposentado. Eu sou o Júnior. E eu sou a Glaucio. Aproveitando que hoje é feriado, esperamos o dia para vir aqui na Decathlon. Ah, vamos ver um monte de coisa de acampamento. É isso aí, ver algumas barracas, algumas novidades. Para o nosso canal. Fique com a gente e vamos lá! Essa aí que a gente está com a intenção de comprar. E viemos para ver se ela estava montada, né, Júnior? O Mar Pelo Visto. Tem alguma coisa ali, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Tem Glaucio. Ah, o... O acabamento do fogão. Protetor de vento, né? Esse já é específico para essa mesa aqui. Ah, legal. Mas deve ter algum que... Ah, porque tem essa presilha, né? E é Fresh Black também? É, é Fresh Black. Só tem as pequenas, as grandes, a grande exatamente que a gente quer. A que a gente quer, né? Não tem. Montada. Só está na bolsa. E essa aí está quanto, Júnior? R$ 799. É um preço bom. Só que é muito baixa, né? Eu não... Não, isso aí é mais para... É. Isso aqui, algumas barracas ficam montadas, ó. Essa aqui está R$ 1099. É Fresh Black. Olha, ela é bem escura. Caramba. Hum? Só que pequena. Então, gente, eu vim aqui para ver se tinha barraca em que eu quero comprar. Só que não tem, né? Aí tem essa aqui, mas é bom que eu estou vendo o vídeo. É Fresh também. Eu acho que ela é Fresh Black. Eu acho. Olha a escuridão que ela fica. É tudo que eu quero. Olha só. Está dando para ver, Juliana? Não dá para ver porque é Fresh Black. Olha. Mas é isso que eu quero ver. Eu queria ver a altura, mas está ok. Essa aqui está R$ 1599. Só que ela é muito baixinha. Muito pequena. Então, galera. Essa barraca aqui, essas tendas, né? Também são muito legais, ó. Está num bom preço, R$ 799. Eu já comprei a minha, né? A minha tem dois metros por dois metros. Achei interessante isso aqui. Parece até aquelas mesas onde vocês apoiam o negócio assim, viu? Tudo arrumadinho, as comidas aqui. Mas achei cara demais, né? Não, mas é legal. É, legal ainda. Inclusive, tem uma redinha aqui embaixo, ó. É. Para pôr frutas, né? Sei lá, né? De repente, é isso. Aqui, eu amo essas mochilinhas. Amo. Só que no site é sempre mais barato. Você não está sendo a protagonista. Ah, não? O que é, Mariana? Bonitinha a garrafa? É. É, para acampar, né? Essa aqui, ela ama. Ela ama a garrafinha, né, Mariana? Eu estou fazendo um armário lá em casa só para garrafa. A gente vem na Decathlon para comprar a barraca. Pronto. Aí vai direto na liquidação, olha. Dorei, dorei, dorei. 52 reais. Olha que ótimo. Não, tem que ser, tem que ser liquidação. Porque uma blusa de andar a cavalo, 409 reais. Vem aqui, vem aqui. 409? 409. Gente, muito cara. Pela madrugada? Pela madrugada. Chegando hoje. 79. E ela é boa. Fininha. Legal. Gostei. Gostei mesmo. Aquele limão ali chama atenção, né? É ela contra ela mesma. Ela é a pior inimiga dela mesma. Olha. Ah, para, juro. Vai apagar. Então, pessoal. Como vocês puderam ver, no início do vídeo, nós fomos, aproveitamos o feriado, fomos na barra, na Decathlon, para ver se a gente achava, por quê? Achava o quê, né? Na verdade, achava uma barraca nova, né, Júnior? Não que a nossa esteja ruim. Não, porque ela é maravilhosa. Mas, porém, todavia, a gente queria ver, porque a gente estava querendo comprar uma... Uma dessa Flash Black. Flash Black. Aquela que é toda preta por dentro. Exatamente. Que segura o calor, segura o frio. E o que acontece? Não é que a outra era ruim, não? Pelo contrário, continua sendo a nossa, muito boa, maravilhosa, né, Júnior? Vai virar cozinha. É, quem sabe, né? Mas aí, aqui está, ó, a nossa nova aquisição, né? Essa é a top das barracas. E é esse o motivo, tá? Que nós compramos ela. Justamente com a do quarto, né, Júnior? Isso. Porque é mais escuro, é. Porque segura mais o calor, né? E está vindo verão aí, né, Júnior? E ela é maior, né? É, bem maior. Tanto é que a gente vai montar ela aqui e vocês ficam com a gente acompanhando, né? Nunca montamos, né, Júnior? É a primeira vez, vou meter a cara aqui e vou montar. Dizem que é muito fácil, né? Então tá bom, continue aí com a gente. Vamos lá. Veio tudo aí, né? Ah, o manual aí, Júnior? É. Ah, legal, olha. Bem explicadinho, não tem como perder. Vieram o quê? Duas varetas vermelhas, né? E a preta, né? Então, ó, vem a entradinha certinha. Vermelha. E essa aqui é a preta. Vermelha. E aquela lá, ó, é a preta. Não tem como errar, né, Júnior? É. Vou precisar de ajuda, né? Tchau. 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 Dá dois ali. Tudo bobo, olha. Vou pegar os braços. Dois? Dois. Vai batendo aí, vai. Isso que é vida de aposentado. Olha, a gente já conseguiu montar, mais ou menos, né, gente? Leve em consideração. Daqui a pouco o Júnior vai filmar melhor. Mas, ó, a nossa neta ajudando, né, a montar. E ele ali, ó, como sempre. Aqui, neném de vovó. Aqui tá faltando. Oi? É, tem que ver ainda. Vou pegar ali pra você. Faltando só esse, Jônio? Esse aí é da transa. Caraca, olha a nossa barra, gente. Esse daqui? Enorme. Sobe e desce a... Ah, tem como fazer aí? É, eu vou ver como que funciona, não lembro. Ah, depois a gente faz e mostra. Muito legal. Ó, já tá montadinha. O Júnior vai mostrar pra gente, né, Jônio? Carlote ajudando a vovó a montar. Caiote. Ela tem essa abinha aqui, ó, com água. Ah, tá. Bate. Escorre. E, ó, vem pra fora. Olha o tamanho, a extensão da barraca. Vou abrir. Pera aí, pera aí. Quechua, não é isso, Jônio? Fresh black. Olha, nossa, que varandão, hein? Olha só. Eu não sei filmar muito bem, não, mas tô quebrando um galho. Essa aqui, ó. Essa é a janela, Jônio? Janela. Eu só tenho que ver como que prende ali. Do lado de fora, hein? Ah, já sei. Olha a nossa neta. Ela tá dentro da quarto da avó e do vovô. Ó, ela cerando tudo. Ela está averiguando. Tá tudo certo, minha filha? Tá tudo direitinho aí. Tá, vó, tá, vó. Eu gosto. Eu vou morar aqui, vó. Olha como é que é. Eu vou morar aqui, hein? Jônio, como é que é? Aqui é a janela, ó. Você puxa aqui. Ela, ó. Que legal. Aí fica aberto pra lá, ó. Pro quarto. Lá é o quarto. Isso. Aí vai dormir. Fecha aqui. Fecha. Entendeu? Que a água não... Que espetáculo. É porque não tá tão esticada a barraca. Aham. Esticar com isso aqui. É. Mas aqui a gente só tá experimentando, né? Pra ver se dá certo, né, Jônio? Tchau, tchau. Essa é a nossa mansão. Nossa nova mansão, né? Que é a Preste Black, né? Maravilhosa, linda demais, né? Deus é fiel. Aqui, ó, nós temos a porta que pode virar, né? Uma varandinha. Uma varandinha. Que eu tenho, inclusive, aquelas hastes pra ter essa varandinha. Isso, isso aí. Que já comprou aí. Olha quem já tá ali dentro da barraca. Nossa neta. E agora eu vou tirar os meus chinelinhos, porque isso é uma regra, né? Pra entrar na nossa varanda, né? Que tem aqui. Eu acho que isso aqui não abre. Mas é pra entrar frescor, né? Uma tela. Aqui nós temos duas janelas. Sendo que uma, que é essa aqui. É plástico. É plástico. Eu vou tentar abrir aqui, que é meio difícil. Mas o meu marido me ensinou e falou que é fácil. Então, gente... Não tem problema. Abre o outro lado. É. Não, não. Aqui é plástico, né, Júnior? Aham. E esse lado daqui, eu ia mostrar o de lá. O de lá é pro meu marido, porque o fecho é muito difícil. Esse aqui, ó. É de tela. A gente abre com o fecho clé. É onde a gente pretende pôr a nossa cozinha, né, Júnior? Isso aqui, inclusive, dá pra pôr pra dentro. Pra não ficar... É. Pra não ficar bagunçado, ó. Dá pra pôr tudo pra dentro. Telinha. Essa fresh black é isso. Um lado é tela e o outro é plástico, que o Júnior vai mostrar agora. E aí, Júnior, vai mostrar agora. Então, não. A dona Glaucio não conseguiu abrir. Não, porque... Porque é super fácil. É, ele que quer, né? Abre. Nossa. É só fazer assim, ó. Eu não consegui, de verdade, gente. É só fazer isso. E é plástico, né, Júnior? É plástico, não é tela. Essa aí dá também pra pôr pra dentro? Aqui você pode deixar ela assim, que aí não tem problema nenhum, porque a água passa direto. E agora ele vai abrir a porta da suíte. Aqui é o quarto com o sistema fresh black. Nossa. Que é preto, com essa parte de cima preta pra poder... E é separado, né, Júnior? Mostra aí antes de abrir. Aqui, olha. Aqui em cima. Tá vendo? É separado. Separado, olha. Ela tem um espaço aqui pra correr vento entre a barraca. E até pra não dar umidade, não é isso, Júnior? E aqui o quarto, ó, tá escuro porque tá sem lâmpada aqui. Mas ali já tem o mosqueteiro, a janelinha. Tem uma janela aqui em cima que eu tenho que esticar lá fora. E o quarto é esse aqui, ele é grande. É grande. Dá pra dois colchões de casal. Ou um de casal e um de solteiro. Isso. Dá pra quatro colchões de solteiro, né, Júnior? Quatro colchões de solteiro. Aí dentro também tem bolsinha na lateral, não tem, Júnior? Tem. Tem na lateral ali. E tem aqui, ó. Tem aqui também. São as bolsinhas, né, pra bagulho, né? Isso. Porta bagulho. Nas duas laterais, né? Isso. Aqui também fica preso. E isso daqui tem mosquiteiro também. Não. Não tem. Não, esse não tem mosquiteiro, né? Ah, esse não tem mosquiteiro, né? Esse tem que manter a porta fechada. Não tem mosquiteiro. Isso. Pra não entrar mosquiteiro. Aí a gente vai se virando nos 30. Gente, olha só. Aqui eu tenho 1,60. Ele ligou a luz da câmera. Olha aqui, ó. Olha até onde eu vou em pé. Ó, ó. Tranquilão. Dentro do quarto. É lugar pra dormir, entendeu? Dentro do quarto. Super, super mil. Não é nem 900, não é mil. Olha aqui, Júnior. Sente. Vou ter que levar comigo pra acampar. A minha neta. Vou ter que levar. O Júnior descobriu que ela ainda desce mais, gente. Olha só. Fica bem... Baixante claridade, porque esse lado é plástico, né? Mas o outro também, né, Júnior? Ali, olha. Ele é bem... Bem grande. Enfim. Mas na hora de trancar a barraca, fechar, tem que estar toda ela fechada. Júnior, abre os braços aí, pras pessoas terem ideia. E fala de novo a tua altura. R$ 1,82. R$ 1,82. A barraca tem R$ 1,90. Então, é bem alta. É, ele tá em pé esticadinho. Tem estresse. O quarto em si é todo lacrado, embaixo. Mas aqui a varanda, ela é aberta aqui, ó. Tá vendo? Ela tem esse plástico aqui, mas ela é aberta. É porque é uma varanda. Isso. Não é um cômodo. Não é água de maneira nenhuma, porque ela faz assim a barraca. Isso. E tem esse altinho aqui. É, porque não é um cômodo, né, Júnior? É uma varanda, então... Não tem problema nenhum. É isso. Isso que nós queríamos, isso que nós esperávamos, né, Júnior? Com certeza. Essa é a nossa neta, que cansa de aparecer. Ela amou a barraca. Ela vai ter que viajar com a gente. Agora ele vai mostrar, olha. Isso aqui, ó. É exatamente uma varandinha. Ela tem os hilhóizinhos aqui. Tá vendo aqui? E você pode fazer ela como uma varandinha. Nossa. Eu tenho os pênis daqui. Demais. E aqui nós tentamos montar, só para ver se estava direitinho, faltando alguma coisa, né, Júnior? E amamos, tá? Aquela binha ali, como o Júnior mostrou, ficar para fora se chover, não atra água. Correr direto. Isso aí. E aí, dona Glau, você está gostando? Amando, 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 essa nova ideia aqui, gente. Por favor, foi demais. Uma compra muito bem feita. Nós estamos muito felizes com o calor, né, porque fez calor. Mas é isso. Ainda barraca, né? Estamos ficando por aqui, né? Com mais um vídeo. Muita gratidão a Deus por ele estar permitindo tudo isso na nossa vida. E gostaríamos de convidar vocês a continuarem conosco, curtindo, compartilhando, acionando o sininho, né, Júnior? Isso. E até a próxima, se Deus quiser. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.